E olha, a partir do próximo dia 6 de julho, começa um dos mais importantes festivais de teatro aqui do nosso país. É o Fit Rio Preto. E as vendas dos ingressos começaram agora há pouco, ao meio-dia. E a repórter Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Quem quiser comprar os ingressos, como deve fazer? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha como você disse, a venda começou agora há pouco pela internet. Os interessados devem, então, entrar no site fitriopreto.com.br. E a gente está aqui com o coordenador geral do Fit, o Sebastião Martins. Como é que funciona? Sebastião, a pessoa entra lá, tem limite de ingressos por pessoa? Como é que é? Cada pessoa pode comprar até dois ingressos por grupo convidado para o festival. E tanto na internet, quanto presencial aqui no Sesc, ou em todas as unidades do Sesc de São Paulo, onde houver o prédio com bilheteria. E também, qualquer pessoa do Brasil pode comprar via internet também. E os preços são acessíveis? Como é que vocês estão trabalhando? Nós trabalhamos com um preço que é de 3, 5 e 10 reais, que são preços acessíveis e são de acordo com a categoria. E vão ter também espetáculos de graça? Onde vão ser esses espetáculos? A pessoa tem que se programar antes? Como é que vai funcionar? Nós temos espetáculos gratuitos no Sesc. Nós temos também o Granelheiro, que é uma programação noturna, às 11 horas da noite. Nesses dois espaços, o público precisa chegar uma hora antes para a retirada dos ingressos. E teremos vários espetáculos também em praças públicas, que aí é sem limite de ingressos. É só chegar e aproveitar. Tá certo, muito obrigada. Tá feito o convite. Qualquer dúvida é só entrar no site fitriopreto.com.br. Casa Grande. Valeu, Mel. Obrigado pela dica. Cultura de qualidade com preço bem acessível. Boa tarde pra você.